Quando a mulher, ela transa com cara, e o homem também libera esses hormônios, a diferença é que a mulher, ela libera ocitocina, dopamina e estrogênio. O homem libera vasopressina, dopamina e testosterona. A mulher, na hora do orgasmo, ela libera muita ocitocina. E traz aquele sentimento de, ai, talvez eu esteja gostando mais dele. Ai, eu acho que eu tô apaixonada. Ai, será que eu vou ter algo a mais com ele? E aí ela fica esperando a ligação no outro dia. O homem, a testosterona, aumenta na hora do sexo. E o que acontece? A testosterona inibe a vasopressina, que é o hormônio que traz esse sentimento pro homem. Eita! Então... É o oposto. É o oposto. Então, como que o cara... Por isso que é tão mais fácil um homem sair transando com milhares de mulheres e não se apaixonar, enquanto a mulher, ela acaba ficando, ai, mal no outro dia e não entende porquê. Mas tem uma explicação biológica pra isso. E o homem não. Então, como que você faz o homem se apaixonar? Tem até um estudo que fala muito sobre isso, né? Que assim... O homem, ele... Como que você faz ele se apaixonar por você nessa questão biológica? Ah! Né? É... Você precisa ir aumentando a vasopressina do cara. Digamos assim, mas uma... Uma... Uma linguagem... Técnica. Técnica da coisa. Você precisa fazer aumentar essa vasopressina. E isso é com o tempo. É você demonstrando afeto. É você sendo parceira ao longo do tempo. E aí, o que acontece? A testosterona do homem, quando ele vai se apaixonando, vai diminuindo. E foi um estudo que fizeram... Oh, que é isso? Eu tava meio frágil ultimamente. Foi um estudo que fizeram... Que fizeram com mais de 2 mil homens que entravam no exército americano, se eu não me engano. Eu acho que até um estudo de Harvard isso daí. Fizeram com mais de 2 mil homens que entraram no exército. E até quando eles saíram... Até quando eles saíam do exército. A questão é... Esses 2 mil homens, os que entravam solteiro, entrava com a testosterona lá em cima. E aí, ao longo do tempo, se esse cara era namorado ou casado, a testosterona... Ele saía do exército com a testosterona mais baixa. Os homens que entravam solteiro e saíam solteiros, saíam com a testosterona lá em cima. E fizeram essa pesquisa. Então, assim... É quando o homem... É pra caçar, é pra caçar. É, pra poder caçar. Agora já conseguiu. Parece que baixa, né? É. Então, a testosterona baixa, a vasopressina aumenta, né? Você fica mais apaixonado. Então, assim... O homem, ele se apaixona com o tempo. Com as experiências, com as vivências, com a parceria. E a mulher pode muito se apaixonar no sexo. Então, por isso que eu falo... Não transa no primeiro encontro. Faz a regra de três. Sair três vezes com o cara. Isso eu acho muito pouco, na verdade. Sim, só três. É, mas assim... Né? Porque a pessoa acha que... Ah, saiu sexta, aí saiu domingo. Ah, tá. No final de semana. Então, calma. Tenha calma. Porque se o cara, ele só quer fazer isso também, ele vai vazar. E aí você vai falar... Putz, foi um livramento. Que bom. É. Né? Se o cara só quer aquilo... Aí você tá se encantando pelo cara. Você dá o que ele entrega, ele vai embora. Você vai ficar frustrada, com raiva de homem. Vai virar feminista, falar mal de homem na internet. A partir dos homens de valor.